Distilando essas lideranças em nível local, estruturando pelo próprio instinto e sociabilidade dos homens, foram distilando suas lideranças naturais, foram distilando essas lideranças em nível local, em nível regional, em nível nacional, foram se formando nas dinastias, que são famílias que se distinguiram por uma longa tradição de dedicações, de abnegações, de sacrifícios, sangue derramado pelo seu povo. Os homens são iguais na sua essência, mas os seus acidentes são diferentes. Não há dois homens inteiramente iguais um ao outro. Um tem vocação para ser advogado, um outro para ser uma brilhante apresentadora de televisão, o outro nasceu príncipe. O senhor está dizendo que a sua vocação é a de príncipe? A de príncipe. Isto é uma vocação? É uma vocação, é uma missão histórica pelo bem do Brasil. Que nós nascemos, não. A diferença que existe entre um príncipe e um cidadão comum é que não existe para si. Ele existe para o serviço da nação. No alto de todas as coroas há uma cruz. Para significar duas coisas. A fidelidade, a fé e a disposição de crucificar-se pelo bem do seu povo. O Estado inflou-se no Brasil com a República. Na monarquia, todas as ferrovias eram privadas. Os telégrafos, no primeiro momento, foram do Estado, mas tendiam também a ser privados. O tamanho do Estado, naquele tempo, era mínimo. Todo o Estado, todo o governo, estava onde eram antigos Correios, do Rio de Janeiro. Hoje, que voltou a se chamar Passa da Cidade. É um prédio pequeno. Havia um número ínfimo de funcionários. Isso tudo é resultado da República e da democracia republicana, que precisa também distribuir cargos para manter-se no poder. Agora nós vemos que são 40 mil cargos, segundo e terceiro cargos, estão sendo distribuídos. Para o quê? Para conseguir manter o governo no poder. E deu nessa última crise, com a demissão do ministro da Fazenda, uma tragédia. Isso é um fenômeno tipicamente republicano, não monárquico. As monarquias são sóbrias, são pequenas. O que é que o senhor acha que o Estado deve ingerir? Foi uma questão de combate a endemias. Certas rodovias municipais, zelar pela pavimentação das ruas da cidade, etc. Mas o que puder ser privatizado no município, águas, luz, esgotos, lixo, etc. Energia, telefones, a meu ver deveria ter tudo privatizado. Eu gostaria de saber em quem o senhor votou na última eleição para o presidente. O voto é secreto. O voto é secreto, mas o senhor é candidato, ou na sua família existe alguém preiteando o trono, o poder no meu país. Eu, para votar no senhor, tenho que saber como é que o senhor pensa. Eu gostaria de saber em quem é que o senhor votou na última eleição. Sim. E eu anulei meu voto, porque eu considerava que nenhum dos candidatos estava inteiramente à altura. E os fatos tragicamente confirmaram esse meu receio. Dois temas polêmicos, aborto e pena de morte. Sim, não, por quê? Aborto, não. Uma criatura, uma criatura de Deus. Só Deus pode me tirar a vida. Pena de morte. Em princípio, eu sou favorável. Mas não é tirar a vida de outra criatura de Deus também, Renan? É diferente. Porque há um poder supremo, que é o poder do Estado, que em determinadas condições, em defesa, com uma legítima defesa da sociedade, em princípio, tem o direito. Por exemplo, se houver uma invasão à minha pátria, eu tenho a obrigação de tomar em arras e defender minha pátria? Inclusive, matando inimigos, porque necessário for. É óbvio. Assim, também, a sociedade deve ter o meio de defender contra certos malfeitores. Isso a lei de Deus sempre é limitível, basta ver as Sagradas Escrituras. Entretanto, eu acho, nas circunstâncias atuais do Brasil, uma coisa discutível. Nós estamos falando aqui da exposição de pessoas públicas. Caso eleito o senhor... Eu falo com o senhor sempre, o senhor fala em nome do seu irmão, Dom Luiz. Mas eu imagino que seja um pouco um a extensão do outro. Sim. Em caso eleito, o senhor está preparado para esse ônus da falta de privacidade? Eu sou certo que ele está preparado. E, em parte, eu também estou preparado. Minha privacidade já foi para o Osargo há muito tempo. Desde que começou essa campanha pelo plebiscito, acabou a minha vida privada. E o senhor não viu nada ainda, Dom Beto. Eu sei, mas a vida é muito dura. A vida de príncipe é difícil, não é fácil viajar continuamente. Na semana passada, seis dias, eu não dormi dois dias na mesma cama. Agora, o senhor acha que é isso mesmo? É isso mesmo. Que é um ônus e dá para cá. Mas esse ônus, o príncipe deve, é o sangue que o príncipe deve derramar pela sua pátria. É, o senhor acha que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, é isto? Seria inevitável mesmo, é isso? Eu acho inevitável, é lamentável o que houve na Inglaterra, mas, aliás, é interessante ver. Na Inglaterra, apesar de toda a crise que houve na família real, a política inglesa não se avalou. A bolsa de Londres não caiu nem 1%, não se moveu. Pelo contrário, continuaram os negócios com toda naturalidade. O que houve na Inglaterra é que certos jornais de imprensa marrom puseram um microscópio sobre uma pulga. E parece que não salva. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta diferente. Dom Bertano, a sua família que empleiteia o trono, como eu já disse, é o Dom Luiz, seu irmão mais velho, que é solteiro e confessamente casto. E aí surge aqui uma questão política. Quem vai ser o herdeiro do trono? Em primeiro lugar, todo solteiro pode casar-se. O fazer ser confessamente casto mostra a coerência dele com os princípios católicos dele. Se ele não vier a casar-se, ou casando não tenha filhos, o segundo não é uma sucessão sou eu. Se eu não tiver filhos, a meu irmão Antônio... O senhor é solteiro também? Sou solteiro também. O senhor é solteiro também? Legenda Adriana Zanotto 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 No próximo bloco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto